Meus filhos, eu sei que era assim que o Lucas falava com vocês, meus filhos, né? Era assim que o Lucas gostava de conversar com vocês todos os dias. Todos os dias ele falava com vocês assim, meus filhos, é com imensa dor no meu coração. Eu sou a mãe do Lucas. É com a dor no meu coração. É com imenso pesar. Meu coração tá partido. Que eu vim aqui falar pra vocês que realmente não é mentira, é verdade. O Lucas sofreu um acidente de carro. O carro capotou. Ele tava vindo de um evento. E era cedo. Por volta de 2h16 ele saiu do evento. E ele capotou o carro e veio a óbito. Faleceu. Acredito por uma volta de umas 2h30 ou por aí assim. Eu tô aqui, já tirei o corpo do ML. Agora eu tô aqui escolhendo um caixão pra enterrar um filho. Arrumando pra fazer um velório de um filho que não era um filho. Era uma joia que eu tinha. Um excelente filho. Excelente. Eu não tenho de que reclamar um dia do meu filho. Esse foi o último presente que ele me deu. E todos os dias eu acordava com um bom dia. Bom dia, mãe. Eu te amo. Bom dia, mãe. Eu te amo. E agora ficou só o vazio, as roupas e muita dor. Muita dor eu tô sentindo. Vocês não tem noção, meus filhos. E o jeito que tá doendo. Eu vou deixar aqui meu abraço pra vocês. Dizer que realmente é verdade. Tem muita ligação aqui. Desculpa, eu não atendi ninguém. Porque eu não tô dando conta, é muita ligação, é muita mensagem. Mas de coração. Eu agradeço a todos vocês aí. Que mandou a mensagem, que me ligou. Viu? Agradeço o carinho que vocês tinham com o meu filho. Com o meu Lucas Alexandre. Tá? E vou postar aqui depois pra vocês. Onde que vai ser o velório. Quem quiser ir, sentir no coração de ir. Se despedir dele. Tá? Ele era um menino muito abençoado. Muito alegre. Um menino que só queria o bem de todo mundo. Um menino de coração grandioso. Um menino que nunca me deu trabalho com nada. Nem na escola. Terminando agora a faculdade. Se formaria agora em dezembro. Em medicina veterinária. Entendeu? Tirou esse semestre só nota boa. Me mostrou o boletim. Acho que tinha três ou quatro dez. Eu falei, meu filho, obrigado por me dar tanto orgulho. Igual você me dá. Obrigada por ser o jeito que você é. Desculpa. Mas tá muito doído, sabe? Tá doendo muito. E é isso que eu queria falar pra vocês, meus filhos. Muito obrigada. Eu vim por tudo que vocês fizeram com o Lucas. Das alegrias. Dos abraços. Das amizades sinceras. Que eu sei que nesse grupo de internet tem muita amizade sincera. Muita gente boa. Obrigada a cada um de vocês. Tá bom? Fique com Deus. Porque a tia de vocês hoje tá... Só o caco. Só o caco. Só o caco.